O maldito acordo ortográfico com Portugal, Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, nem entrou em vigor. Deve entrar, se entrar oficialmente, em janeiro de 2016. Mas já estamos escrevendo ideias sem acento, aquela coisa toda. Não nos acostumamos ainda a este maldito acordo ortográfico. O Brasil tem soberania, grandeza, para não precisar andar atrás de ninguém. Os outros que aprendam a língua portuguesa. Mas ainda estamos discutindo o acordo. Agora, leio nos jornais que a Comissão de Educação do Senado quer mudar outra vez a ortografia do português, da língua portuguesa. Fui de trem. Fui de trem. Não, fui de, com i, trein. É assim que o povo fala. É assim que os caras querem que passemos a escrever. O homem, não, tira o H e bora o homem. É assim que as pessoas falam. Você, V, O, C, E, circunflexo. Não, V, O, S. Bom, enfim, mais ou menos por aí. E uma reforma absolutamente estúpida. Em cima de uma outra que nem entrou em vigor. O padrão culto não é para favorecer as elites, como alguns idiotas andam dizendo em campanha. Porque as elites, porque as burguesias. As elites e as burguesias geram emprego. Pagam salário. Colocam a comida sobre a mesa destes que criticam a burguesia e a elite. Voltando à língua portuguesa. O padrão culto nos possibilita sair do extremo sul do Brasil e chegar ao extremo norte falando a mesma língua entendida por todos. Caso contrário, vamos ter dialetos dentro do Brasil. É isso que quer a Comissão de Educação do Senado? E o povo não reage. Mas como é que vai reagir? O povo escreve o mi, trein, trem com i, m no final. Então, este povo merece, este povo merece. E merece o que está por vir do ponto de vista eleitoral.